Fala pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez o vídeo será um pouco diferente, um pouco não, muito diferente, eu nunca trouxe um vídeo nesse estilo aqui pra vocês. Por conta da pandemia, não tem como eu me encontrar com outros mágicos para gravar pessoalmente com ele ao vivo, então por isso eu trouxe, eu convidei um mágico, um mágico que vocês vão ver a partir de hoje, muitas vezes aqui no canal, para participar de um vídeo online, por vídeo chamado. Eu vou fazer uma mágica pra ele, e você vai fazer uma mágica pra mim? Vocês não entenderam nada agora, porque eu falei que é uma mágica interativa online, e eu olho pra lá como se você estivesse na minha frente. Vocês vão ver ele agora, ó. Ah, agora eu tentava descer. E aí pessoal, tudo bom gente? Tô muito feliz de estar aqui gravando com vocês de novo. Não, eu falo que eu tô muito feliz, porque eu tô muito feliz mesmo. Eu e o Gui a gente se conhece há dois anos, três. Acho que uns, ah, uns três, vai. Desde que eu conheci ele, ele já tinha canal no YouTube, e eu vivia, a gente falava, não, vou gravar pro seu canal. Só em dois, chegou, a gente esperou chegar a pandemia, pra querer gravar tudo. Nossa. É só chegar a pandemia que a gente fala, ah, vamos gravar, vamos gravar. É, vamos. Eu podia ter gravado muitas vezes antes, mas a gente não gravou. E hoje eu vou fazer uma mágica virtual. Uma mágica que, eu não sei se vai te bugar, mas eu acho que você vai achar legal o conceito. Você vai entender como a mágica funciona, você vai falar, pô, legal, interessante. Eu espero, pelo menos, que eu vou ficar feliz. Tá preparado? Tô preparado. Eu vi que você tá com o baralho na mão, então já mistura ele. Se quiser, também. O meu baralho? O seu baralho. Show. Se quiser, o baralho é seu também. O baralho tá completo? Tá completo. Tá, boa, legal. Seguinte. No baralho que você tá misturando, eu vou ver uma carta. Eu vou selecionar uma carta. E no meu baralho, você vai selecionar uma carta. Entendeu? Até aí, acho que é tranquilo de entender. Então, legal. Eu quero que você espalhe as cartas aqui assim pra me mostrar as cartas que tem aí no seu monte. Passa mais um pouquinho. Tá, legal. Já vi uma. Boa, boa. E agora eu vou fazer a mesma coisa com você e eu quero que você veja uma carta também. Pode ser? Pode ser. Eu vou fazer assim. Sempre que eu faço um leque e peço pra pessoa ver uma carta, ela sempre vê a carta do Force, que geralmente é uma figura, porque figura geralmente chama atenção. Eu já fiz um vídeo assim pro TikTok, não sei se você chegou a ver, mas que eu faço assim ó, eu abro um leque e a pessoa memoriza logo, sei lá, o valete, por exemplo. Então eu quero que você memorize uma carta completamente diferente, que não seja uma figura nem um mais, que é muito óbvio. Memorize uma figura, certo? Ó, uma figura não, um número. Falei errado. Não tem sentido nenhum o que eu vou fazer agora. Um número, tá? Então, dá pra ver? Eu acho que dá, né? Uh! Foi! Deu! Memorizou um? Tá, legal. A carta que eu vi é uma carta vermelha. E a sua? É uma carta vermelha. É uma carta vermelha também? Tá. A minha carta, a minha carta é do naipe de ouros. A minha também. A sua também é do naipe de ouros? É. Sério? A minha carta é um dois de ouros. E a sua? A minha também é do naipe de ouros. A sua também é dois de ouros? Caraca, que incrível. Sensacional. Eu vou tentar fazer um negócio diferente agora. Pega o seu baralho e segura ele assim, ó. Isso. Numa visão que o pessoal consiga ver. Legal. Eu quero que você corte uma quantidade e coloque na mesa. Pronto. Boa. E segura esse monte assim, ó. Com as cartas viradas paralelas ao solo. Pra que ninguém veja a carta de baixo. Pronto. Pronto? Legal. Quase que empalmei o bloco tudo aqui, né? É. Quase não dá pra ver o monte que você tá segurando. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou segurar a carta assim. Você viu uma carta no meu monte. Certo? E eu vi uma carta no seu monte. Que é, por coincidência, por ironia do destino, foi exatamente a mesma carta. Um dois de ouros. Certo? E agora você cortou em uma carta e eu também cortei em uma. Eu cortei. No nove. E você? No nove de ouros. Muito bom, cara. Sensacional. Não, muito incrível. Não, parabéns. 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 Eu gostei muito desse efeito. Eu vou usar isso. Total. Isso é muito bom. Isso é muito bom? Meus parabéns. Não, isso é sensacional. O que eu gosto muito, ainda mais assim, não que não tem lado positivo na questão pandemia, mas eu acho, eu fico muito feliz de muitos mágicos, muitos mágicos, eu e você e outros muitos, muitos mágicos, tem o interesse de querer aprender mágica que envolva a questão da tecnologia ou mágicas virtuais, né? Virtual mágicos, porque realmente tem muitas mágicas que dá para ser, a gente consegue fazer pessoalmente, mas tem certos efeitos que quando você faz virtualmente, o impacto é muito maior e isso é muito bom. Uma coisa que eu estava conversando com o nosso produtor, que ele falou que eu achei incrível, ele perguntou para mim, o que você acha dos mágicos que usam do celular, da área que não dá para ver do celular, como escape para realizar o efeito? Por exemplo, eu estou com uma carta aqui, aí eu vou fazer ela, sei lá, vou fazer a carta desaparecer. Aí para fazer ela desaparecer de verdade, eu saio da câmera, jogo ela e pronto. O que você acha disso? Ele perguntou isso para mim e ele me respondeu, eu falei que tipo, ah, eu não gosto muito, eu acho melhor quando é limpo assim, na visão. Aí ele me deu o ponto de vista dele que eu achei tipo, incrível, você sabe qual que é, né? Ele falou da questão do palco? Isso, exatamente. Fala, fala, fala para o pessoal entender. Vamos nos basear em mágicas de palco. De palco não é salão, é mágica de palco, mágica grande, serrar a mulher no meio, teletransporte, Pensa no filme, o truque, o grande truque, o truque de mestre. Eles vivem usando muito misdirection, né? Usando do campo de visão da pessoa o tempo todo. Então, você acha que o efeito está acontecendo aqui, quando na verdade está acontecendo lá. Mágica de encerrar a mulher no meio, não querendo revelar o método mágico. Nós sabemos que se tem uma superfície onde a pessoa entra, tem algum lugar para ela se esconder. É um campo de visão que a pessoa não tem. É como se fosse exatamente aqui, exatamente aqui na câmera, né? O pessoal viu a carta entrando aqui na minha mão, por exemplo. Então, dá para ver aqui, ó, o valete do capa. Viu a carta entrando aqui na minha mão, mas aí, de repente, ela desaparece. Por quê? Porque eu usei nessa vantagem. O ponto cego, né? O ponto cego que não dá para ver. Então, a gente tem a vantagem do celular, porque tem pontos cegos, tipo, aqui não dá para ver, aqui, nem aqui, nem aqui. E é a mesma coisa no palco, tipo, tem os pontos cegos lá do palco também, que as pessoas não conseguem ver. Geralmente, tem a cortina, que está um pouquinho mais junto, assim, você consegue esconder algumas coisas ali. Tem a parte de baixo do chão. A questão da luz e da sombra, né? Que tem como você esconder, pensando em black art, por exemplo, você consegue esconder, fazer a mulher flutuar, e depois você passa um bambolê, assim, e na verdade tem um bloco preto na direção da sua perna. Você já viu isso? Você sabe, você sabe o que eu estou falando. Eu concordo com esse pensamento, eu acho que... Quando ele me falou isso, ele mudou na hora o meu pensamento, tipo, eu, hum, faz sentido. Me convenceu. Isso também, o que está bastante em alta agora, no quesito mágico, é o pessoal usar, fazer... Como que é o nome? Acabei de fazer o efeito, esqueci o nome. Cansei. Lep? Lep, Lep, isso. Lep, eu vejo muito mais Lep hoje em dia do que há dois anos atrás, do que há dois anos. E o Lep é isso, né? Você tem uma mesa na sua frente, agora o que está embaixo da mesa, como você joga a carta, de repente, para o seu colo, você pega algo do seu colo debaixo da mesa para te auxiliar, é exatamente isso, é o ponto sério. É da hora, é da hora. Mas não de forma descancarada, né? Tipo, não vai, tipo, estou segurando a carta. Deu flash, deu flash. Bicho, eu tenho que treinar isso aqui. Você vai fazer... Bom, eu tenho uma carta aqui na minha mão. Não dá para ser assim também. Tem que saber fazer também. Quer fazer uma mágica? Não sei. Você quer deixar para um próximo vídeo? Vamos criar uma expectativa neles? Pode ser, pode ser. Eu participarei de um próximo vídeo com você. Você vai fazer uma mágica virtual para mim. Virtual Magic. Vamos falar de virtual magic. Legal. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês não o conhecem, conheçam a partir de hoje. Sigam ele em todas as redes sociais, que estará aqui embaixo na descrição. Tem o seu perfil no TikTok, que é brancosta.oficial. Isso. Tem o perfil no Instagram. É a mesma coisa? É a mesma coisa. E no YouTube? Mágico Breno Costa. Mágico Breno Costa. Isso. Exatamente. As redes sociais deles estarão aqui embaixo na descrição. Todos. Sigam ele em todos eles. E se vocês quiserem, me sigam também. É a EscolhaUmaCarta lá no Instagram. E EscolhaUmaCartaOficial lá no TikTok. Certo? Muito obrigado a todos vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado a você pela sua participação. É nóis. Nossa, eu fiz com duas mãos, velho. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. Tchau.